Você é uma pessoa que não tem tempo a perder, por isso nós vamos direto ao assunto. A StarOne, uma empresa em Bratel e a maior empresa de soluções via satélite do Brasil, traz até você em primeira mão o StarOne EasyBand, a internet de alta velocidade via satélite. StarOne EasyBand utiliza a mais avançada via de comunicação que existe, a via satélite. A mesma via utilizada por TVs, grandes empresas e governos, com total segurança e rapidez. Com velocidade 10 vezes maior do que a internet via telefônica, o StarOne EasyBand faz com que seus acessos e downloads sejam muito mais rápidos. E você está sempre conectado, sem ter que entrar e sair da internet a toda hora. Por serviço satélite, o StarOne EasyBand não ocupa sua linha telefônica e chega a lugares que as internets comuns não chegam. O StarOne EasyBand também possui uma parceria com o UOL, o maior provedor de acesso do Brasil. O StarOne EasyBand funciona com um kit composto por esse modem e uma antena que é instalada na sua casa ou edifício, vai receber o sinal. Já pensou ter tudo isso na sua internet? Alta velocidade para acessar e fazer downloads, não tem que ficar entrando e saindo da internet, não ocupar a linha telefônica e ter o melhor provedor. Essa é ou não é a internet que você sempre pediu aos céus. E o preço e condições para você ter agora o StarOne EasyBand também são especiais. Por R$ 1.199,00 à vista ou em 6 vezes de R$ 214,00, o StarOne EasyBand é instalado e ativado no seu endereço. E você paga por mês somente R$ 199,00. Já que você não tem tempo a perder, ligue agora ou acesse www.starone.com.br. StarOne EasyBand, a maneira mais avançada, rápida e easy de acessar a internet. Tenha você também em StarOne EasyBand, a internet que caiu do céu. Tchau, tchau. E ativa!